Música 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 Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que te suavecita A fruta faz que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Então menina se depara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Tira a trinada, e não me ronca baby, dispara Que aí eu me puxa, lhe chale contibala E é que vai tentar, e chato é sopa caro, la nalga para trás, tra, 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 tra E aí, what's up everybody, this is I never knew you were someone waiting for me I would never fall in love, been until I found her I said I would never fall unless it's you, I fall into I'm being a musician I'm a musician, in a good world rock, changing my number, changing the life And you can't get in, all your heart won't stop, you may be crying but boy I'm not O my Christmas is not and the beauty of life . . . . . . Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?